Apenas um quarto dos médicos do SNS aderiu à dedicação plena. Mais de 2.500 médicos especialistas estão no regime de dedicação exclusiva. Avançou-se em um acordo com os sindicatos médicos e foi contestada sobretudo pela Federação Nacional dos Médicos, que chegaram mesmo a pedir fiscalização preventiva do decreto-lei. Mas agora, dois meses depois, o Governo faz um balanço positivo do regime de dedicação exclusiva dos médicos do SNS. O novo modelo de trabalho entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano e, desde então, os números de adesão têm subido. No primeiro mês, mais de 1.800 médicos hospitalares abraçaram voluntariamente o regime e, no segundo mês, subiram para 2.860 profissionais. As unidades locais de saúde de São João, Santo António e Coimbra destacam-se como aquelas em que há mais médicos neste regime. O número não abrange as especialidades de saúde pública e de medicina geral e familiar, já que apresentam um modelo de adesão automática. Caso não queiram trabalhar em dedicação plena, os profissionais têm de renunciar até ao dia 25 de março. Este modelo de trabalho pretende aumentar o acesso a cuidados de saúde por parte de cidadãos e contribuir para a satisfação e fixação de mais médicos no SNS. Prevê um horário de 35 horas semanais, com acréscimo de 5 horas e ainda há possibilidade de horas extraordinárias a 250 por ano. Contempla também o trabalho aos sábados para médicos que não façam urgências. Em contrapartida, recebem um suplemento correspondente a 25% da remuneração base mensal.